Música O senhor completou 79 anos agora no dia 3 de agosto E aí são 40 anos na presidência da M. Dias Branco Exato Isso, e agora foi anunciada a sucessão para o próximo maio de 2014 do seu filho Como é que está isso, como é que isso foi resolvido? Eu sei que a companhia já é capital aberto desde 2006 Mas isso deixou o senhor mais tranquilo? Você sabe que na vida a gente sempre tem que pensar em perspectivas Porque muitas coisas acontecem porque não há a previdência no justo tempo Porque às vezes você não se evidencia da realidade da vida Eu tive assim um susto há uns dois anos atrás Estou em decorrência, foi ter sido intubado Fiz uma cirurgia muito difícil no coração E não foi só ponte de safira não Foi quando o próprio coração colocando uma válvula cardíaca Essa corretora, uma válvula vidral Então tudo isso aí faz com que você tenha grandes reflexões Muito embora, mesmo antes disso Nós pensávamos sempre na perenização da empresa Porque a empresa hoje, ela é um bem, sobretudo social Não é só um bem familiar Então a prova é disso Porque nós abrimos o nosso capital no ano de 2006 Sem que eu tivesse nada, já tinha pensado nisso Porque eu sei que temos uma faixa que somos produtivos Uma faixa que as coisas podem dar muito certo Mas às vezes, numa sucessão Quando não é trabalhada com devido tempo Pode haver uma precipitação E essa precipitação pode haver divergências E às vezes, quantas grandes empresas têm se destruído Em função de uma sucessão precipitada Você vê o próprio grupo Matarrazo Que chegou a ser o maior congoberado do Brasil E com a morte do conde Francisco Matarrazo Nada estava delineado E a família começou a brilhar e disse Um disse, eu quero isso, outro eu quero aquilo Aí começaram a discutir bem isso Então, são coisas que a pessoa tem que prever antes Porque esses exemplos estão para ir todo dia Da nossa própria família E o pai, por exemplo, eu posso dizer Que eu sou até empresário por acaso Porque eu não tinha esse pensamento Eu estava terminando o científico Eu já estava me preparando Para fazer o vestibular Isso em 1953 Mas aí, meu pai, que era sócio com dois outros irmãos Eles tiveram Foram sócios de 1938 O primeiro Depois em 1940 chegou o outro Se associou com mais um outro E viviam muito bem As coisas, caminhando bem Mas quando foi em 1953 Eles tiveram um desentendimento E resolveram se separar Nessa separação Foi o que meu pai convidou Para trabalhar com eles Eu não pensava Como eu digo Meu pensamento não se voltava Para o setor que meu pai trabalhava Que era padarias E ele tinha uma representação comercial Que eu não tinha Naquela altura Há 60 anos atrás Era muito difícil Você pensar O que é que ele devia seguir Porque havia poucas oportunidades O Estado do Ceará Praticamente não oferecia Quase nenhuma oportunidade industrial E eu mesmo Não pensava Eu via aquela questão de padaria Uma coisa muito difícil Meu pai tinha as representações comerciais Mas eu Nunca fui assim Desejoso De entrar na Quilapuá Então Estava me preparando Para seguir uma outra carreira Talvez em engenharia Outra coisa qualquer Eu não tinha nem definido Apenas a verdade Quando houve esse desentendimento Entre eles Ele então Convidou-me para trabalhar com eles Ele disse Olha eu estou só Porque isso é faloso Porque foi assim Uma coisa muito Interpretiva E eu Fiquei até assim Meio reticente No começo E ele até Deu-me um checkmate Na conversa Ele dizendo Olha eu sei que Talvez você pense Numa outra carreira liberal Que tenha Mais representatividade Perante A população De uma maneira geral Perante a comunidade Mas eu quero dizer Que se a pessoa Que se a pessoa quiser vencer Na vida Trabalho mesmo Que não seja assim De grande expressão Mas no comércio Como a pai nunca falou Indústria Sempre comércio Mas o comércio Ele oferece as oportunidades Então dependendo da capacidade de trabalho Então dependendo da capacidade de trabalho E dependendo da inteligência de cada um A pessoa pode se dar bem Pode ser vitorioso E eu fiquei assim Fiquei assim Reticente E tal Porque foi essa coisa Meio assim Inesperada E eu Aí ele repetiu Normalmente Olha É uma oportunidade Que a pessoa tem Para vencer na vida Aí repetiu Desde que tenha Capacidade de trabalho E que tenha inteligência E aí Então Para mim Foi um checkmate Se eu não aceitar Ele vai dizer Que ou eu não quero trabalhar Ou então Que a mente inteligência É pouca Aí disse Tá certo Eu vou trabalhar com você Aí resolvi Começar a trabalhar com ele Comecei em 53 de maio Tanto que Fiz 60 anos E mais Só tinha 19 anos Tinha 19 anos Então aí Nessa altura Eu comecei com ele E ele já era Capitalizado Já tinha capital Porque ele começou Em 1927 No interior Começou primeiramente Como empregado Do De exportadores de algodão Uma empresa inglesa Ele viajava Esse interior todo Financiando a safra Com dinheiro Dessa própria companhia E depois montou Um pequeno negócio Na cidade de Sérgio Que era o centro sul do estado Que é até onde eu nasci Começou por lá E já tinha Um certo capital Depois Botou Uma padaria Foi o terceiro negócio dele Que ele encontrou-se Com um amigo Aqui em Fortaleza E só ele botou Uma padaria Que é uma padaria Industrial Para fabricar Um tipo de bolachas Que eles fabricavam Chamavam as bolachas Assim Semi-artesanais Até bolachas fogosas E um negócio bom Aí ele disse Olha eu não entendo De padaria Ele disse Não mas vamos fazer Uma sociedade Aí fizeram a sociedade Os dois E ele ficou com Essa armazém de chimpas Ficou com essa padaria E ele realmente Achou que padaria Era um negócio rentável Era um negócio Do consumo certo Quando foi em 1936 Em 1927 Em 1927 Aí ele botou A primeira padaria Fortaleza Pela padaria imperial Em 1936 Em 1938 Mandou vir Mais um irmão Mais um irmão De Portugal E em 1940 Mais outro Aí começaram A criar uma rede De padarias E a coisa foi Ele então Se capitalizou Tinha Continuou Com os negócios dele Dizou prepostos E sempre foi Um bom comerciante Ele era um bom comerciante Coisa que eu Ainda hoje não sou Eu sei criar negócios Sei tudo isso Sei antecipar Mas meu forte Nunca foi o comércio Porém Eu não havia Nem um estudo De aptidão profissional Mas senti Que eu sou realmente Um industrial Senti que eu sou Sou de criar Sou de você Inovar Isso é comigo Então eu Comecei a trabalhar Com ele E nessa altura Aqui no Ceará Se você quisesse Comprar Eles tinham Padarias E fabricavam Os biscoitos As bolachas Sem artesanais E se você Quisesse Comprar Um produto Mais fino Mais requintado Você tinha que Comprar Numa fábrica Aqui de Recife Que era por lá Tinha aquelas Caixas Aquelas lá A corretora Para o biscoito Mais fino Ou então Com a empresa De São Paulo Que era a Emoré Que era uma empresa Inglesa Eu então Sabia que ele Tinha capital E eu disse Para ele Por que você Não monta Aqui no Ceará Eu já Trabalhando Com ele Na empresa Como é que o senhor Percebeu Essa demanda Por biscoitos Mais De melhor qualidade Mais selecionados Aqui na região O povo Quando queria Ter coisa melhor Comprava Era esses produtos Aquele do dia a dia Eu acho que era Assim uma coisa Mais massificada Mas sem ser Uma coisa Que desse assim Um nível de consumo Qualitativo Era uma coisa Mais popular E você Qualitativo Você tinha que comprar Ou da Pilar de Recife Que é a primeira Fábrica mais antiga Da América Latina Foi fundada Em 1875 Por um inglês Que casou Com a filha De um português E montaram Que coincidentemente Essa empresa Até hoje Não se pertence Que é a empresa Mais antiga Da América Latina E comprava De ele Só então Comprava Daí Morettes De São Paulo E eu Pensei a dizer Aí ele disse A paz Vai botar isso aqui Aqui o povo O povo aqui Não está acostumado Com essas coisas não O povo aqui É É É produto popular mesmo Eu digo Mas isso vai melhorar Isso tem perspectiva De melhorar Porque Estudante Naquela altura Já sabia Que as perspectivas Eram de avançar Eu digo Isso vai melhorar Isso tem Possibilidade de progresso Vamos fabricar isso aqui Aí foi que ele Concordou De botar Uma pequena instalação Para biscoitos finos Aí importávamos Um equipamento Da Itália E começávamos a fabricar Foi um sucesso Aí de lá para cá Começávamos a ampliar A ampliar E eu comecei A dar outras ideias E ele começou A ter assim Uma confiança Muito grande Nas coisas Que eu dizia Ele como eu falei Era um grande comerciante Ele era um homem De comprar Vender Ele era Fantástico Aliás Tinha coisas Que eu até Admiro Da maneira Que ele tinha De dialogar Eu Não tinha Não tinha habilidade Ainda hoje Não tenho O que ele tinha Mas no entanto Eu tinha outras ideias Dizem que o senhor É um grande realizador Um grande construtor Arquiteto Exatamente As outras ideias E tal E as coisas Eu fui apontando E foram dando certo Foram dando certo E ele então Comecei a dar uma utilização Ao capital Que ele já tinha De uma maneira Mais produtiva Então realmente Ao longo dos anos Nós fomos desenvolvendo Fomos ampliando Muitos nossos negócios Entrando em outras atividades E hoje Para você ter uma ideia Nós somos o Primeiro fabricante Biscoitos e massa Da América Latina Nós temos Para o segundo Só para você ter uma ideia É a metade O segundo Tem o que nós temos É a metade Do que nós temos hoje Nós temos Só no Brasil Aqui nós temos 14 empresas 14 empresas Temos Trinta e tantos Centros de distribuição Espalhada Onde nós não temos Fábrica Nós abrangemos Todo o território nacional Temos marcas líderes Se você chegar em São Paulo Se você chegar em São Paulo A área A marca líder É lá Se você chegar no Vila de São Paulo Isabela A marca líder É nossa A Pilar Que é a Festa Deputiva de exemplo É nossa hoje também Que é a fábrica Mais antiga Da América Latina E crescemos Em outras atividades Hoje para você ter uma ideia Nós damos atividade portuária Nós temos um porto próprio em Recife Nós crescemos também na parte imobiliária Nós temos uma construtora Temos arredamento Temos hotelaria Nós cimento O crescimento apodio é nosso Estamos construindo Temos um emperceito Construindo uma fábrica enorme Aqui no Xeré Indivíduo do estado do Ceará Corpo do Norte Vamos construir uma outra na Bahia Então Estamos crescendo em múltiplas Múltiplas atividades Isso vem em decorrer do tempo Veio, 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 veio Mas Eu também cheguei a conclusão 60 anos de trabalho Há dois anos atrás Tive um susto Como eu falei antes Muito grande Aí eu tive É a hora da gente começar A dar oportunidade Começar mesmo em vida Ter maneira de assistir A modificação Então a gente veio conscientizando Fizemos tudo por consenso Porque a medida intempestiva Que você faz assim De um momento para o outro Isso tem que acontecer Aí é ruim Mas quando você vem Numa preparação Aí as coisas É como um fruto Que vai amadurecendo Quando ela amadurece Aí você colhe Então nós viemos amadurecendo Todos os irmãos Por consenso Que eles escolheriam Para ser o presidente Então recaiu Do Ivo em junho Que a pessoa Ficou mais perto de mim Mais ligada a mim E tal E demonstrou assim Muita habilidade Assim macro E outros tem os seus valores Individuais Graças a Deus É uma coisa importante Porque não se conflitam Porque são atividades Que eles estão diferentes Temos o Marcos Que está no setor comercial Que ele parte O meu pai É um bom comerciante O Ivo em junho Já é um bom Já é um bom Criador de negócio Também Administrador Um cara que acho que Puxou mais assim A minha característica Temos a Uma filha aqui Uma administradora Também muito boa Temos a graça Que a pessoa Que está mais Nessa parte De Financeira Que a pessoa Muito Formada em direito Mas não quiser ser Mas é muito Segura essa parte Financeira Temos o Claudio Que está uma conta De Moinhos Também nós temos A atividade de Moinhos Para o seu hotel A ideia Nós estamos construindo Agora mais três Moinhos Talvez só Estamos construindo Um em Recife Estamos construindo Outro no Rio Grande do Sul E mais outro Em Botaleiro Então hoje Estamos bem diversificados A tendência geral É abrir o capital De todas as empresas Hoje está aberto Só da parte Da parte A parte alimentícia A parte alimentícia Hoje está aberta Que envolve margarina Que nós temos margarina Também E gorduras A parte alimentícia Está aberta Mas a parte portuária A parte imobiliária A parte cimenteira A parte de construção Isso não está aberta Mas a tendência É abrir o capital De todas as empresas Tem uma data definida Uma meta estipulada Tem uma meta Agora assim você não tem data Porque para você abrir o capital Demanda Muita preparação Muita preparação 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 Para o mercado Informações muito adequadas Porque não é o simples fato de dizer assim Eu vou abrir e abrir Não Isso passa por livros Livros oficiais Então demanda Eu acredito Que mais uns 5, 6 anos Estarão abertas todas Porque você abrir todas Então não há dúvidas Nem há choques de interesses Porque tudo é ação Então amanhã Com o desaparecimento Que alguém vá Herdar alguma coisa Ele herda ações A ação ele vai na bolsa Nem você Entendi Ou mais ou menos Ninguém vai brigar Isso vale isso Isso vale quanto Aquilo vale tanto Não se briga Entendi Você vai Quem vai pagar é a bolsa Por exemplo Se os filhos quiserem sair da empresa Deixar uma gestão profissionalizada Fica com o concilio acelerado Se eles quiserem sair da parte alimentícia Ainda hoje Porque cada qual tem uma participação Mas não tem tudo Que eu ainda tenho Um grande parte Mas se quiserem sair Eles pegam as ações deles E chegam na bolsa Vendem Ou então fica com ela Fica apostando no futuro E a empresa Passa a ser uma empresa Administrada democraticamente Porque os acionistas Por exemplo Aqui nós 75% Pertence A família 25% Está na mão de terceiros Mas esses 25% Eles têm um representante Do conselho Então eles têm um representante Do conselho E têm um interesse de zelar pelos 25% Então nós administramos o consenso Então a empresa Que é o capital democratizado Que é o que fazem as grandes empresas americanas As grandes empresas europeias Que é a democratização do capital Que é a filosofia Porque eu acho que você não vive Para a sensação de dizer Eu tenho dinheiro Você eu acho que deve viver Para a sensação De que o seu dinheiro foi útil Você é o seguinte Se você tem uma situação Financeira e econômica Boa Você então Particularmente Você usufrui Mas dentro De prígula normais De prígula normais Porque Você tem muito dinheiro Você não vai viver mais Talvez você viva até menos Você não vai vestir duas roupas ao tempo só Nem vai calçar dois sapatos ao tempo só Há limitações humanas Ah então Para que serve o dinheiro O dinheiro serve Para você deixar o seu nome Como uma coisa edificante Você falando Então foi útil Foi útil Criou digamos empregos Hoje para você ter uma ideia Só diretos Nós temos 20 mil e pouquinho Só diretos Só empregados diretos Aí você bota Dependendo Cada família Umas quatro pessoas Nesse Brasil Afora Umas oitenta mil pessoas Que dependem da gente Então você tem uma responsabilidade social E a gente se sente bem com isso Porque você sabe Que aquilo que veio para a tua mão Você soube Administrar É como os eclesiastros Tem aquela parte Da divisão dos talentos Agora senhor Ives Desde quando o senhor percebeu Ter esse conhecimento De sabedoria De saber De ter essa visão Que a empresa Transcende a família Ela tem uma função social Econômica Regional Até nacional Quando eu comecei A trabalhar Porque antes Eu não me ligava Muito nisso Porque Minha perspectiva Hoje talvez Se meu pai Não tem Separado A sociedade Com os irmãos E as coisas E as coisas Tivessem sido Muito tranquilas Talvez eu hoje Posse um engenheiro Talvez Tivesse até aposentado Como engenheiro Isso aí Teria sido Porque eu nunca pensava Eu entrei por acaso Entrei totalmente por acaso Então Depois que eu entrei Eu comecei a estudar A história das empresas Comecei a ler A história dos grandes grupos Internacionais A história dos grandes grupos Nacionais E comecei a ver Grupos que se fizeram Grandes grupos Que tinham aqui As pessoas Que viraram pó Aqui no Ceará Você tem um exemplo Filomeno Família Gentil Então O mundo está cheio Desses exemplos Eu comecei a estudar Por que aquilo Comecei a estudar E comecei a Anotar Quais eram as deficiências Então O que que as empresas Eu vi Empresa americana Empresa tal Com cento e tantos anos Outra com duzentos e tantos anos Empresa europeia Com duzentos e tantos anos Trezentos e tantos anos Eu digo Qual é a fórmula Aí eu vi Que a fórmula É a democratização Do capital Você tem que pegar Digamos a empresa Porque Nós somos Somos Mortais Nós não somos eternos Viu Se existir eternidade espiritual Mas No nosso dia a dia Nós Fomos factivos Momentos de vida Então Eu comecei a pensar Estudar 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 Aí eu digo Não Nós temos que entrar Nesse caminho E estamos realmente Nos preparando Já estamos em parte Toda parte alimentícia Já está assim Estamos nos preparando Para ser tudo Como eu falei E aí você Sente Que Você deixou uma coisa Perene Porque se hoje Se amanhã Pode ser que amanhã Daqui mais Trinta anos Não tenha mais Ninguém da família A gente tem resolvido Vender as ações Venderam Mas a empresa Continua Na mão de outros Mas continua E se ficar só a família Aí começava a brigar E ela se acabava Porque existem Porque Os pais Os ancestrais Talvez nunca pensem nisso Porque quando você tem A sua família Você em torno Da sua mulher E dos seus filhos Você procura ter A máxima coordenação O máximo amor possível Mas O que se vê na prática É que Quando começam a entrar Os agregados Os Gerros As noras E não sei o que Começam as rivalidades Começam as rivalidades Começam as guerras Intestinas Começam a dizer Olha Tal tem isso Aquele tem aquilo outro E não sei o que Começa o inferno por aí Começam Digamos Essas vaidades É ganhar das vaidades E tudo se desfaz Aquilo que começa Depois se desfaz Então para que isso Não aconteça Só tem uma maneira Das empresas fazerem É democratizar o seu capital Seu capital você pega Seu capital pertence Se amanhã qualquer funcionário nosso Quiser comprar uma ação nossa Como tem Nós temos muitos funcionários aqui Que não Quando a bolsa compra A bolsa compra Qualquer um Pode comprar É uma relação Um tem dez Outro tem cem Outro tem mil Quer dizer Que vinte e cinco por cento Está na mão do mercado Porque nós temos setenta e cinco Mas é regido Pela lei do mercado Aqui não se fala Em dinheiro Se fala em ação A ação é a cotação do dinheiro Se a empresa vai bem A cotação vai subindo Se a empresa vai mal A cotação cai E faz com que Todos aqueles que tem ação Se esforçam Para cada dia Que ela vá melhor Inclusive Quando você tem pessoas Que tem Ações da empresa Que estão dentro dela Porque ele vai querer ver Que ela vá para frente Essa pressão do mercado Essa dia a dia Da cotação da ação Que oscila Sobe e desce É prejudicial Ou é benéfica para a empresa? Não Essa ação é o seguinte É um filtro Porque Estou falando A questão de entregar resultados Porque os acionistas Querem resultados É resultado Depende dos resultados Das perspectivas do mercado É que você tem um reflexo Você vê aí o Aik Batista Que é a coisa dos dois anos Era tido e havido Como o homem mais rico do Brasil Mas o que acontece? Ele vendeu muita ilusão Ele sempre dizia Olha eu vou produzir Tantos importantes Mil barris de petróleo Ou não sei o que E na realidade Provou-se que não era nada Quer dizer que Ou foram muito mal feitos Os levantamentos Que eles fizeram De estudo Dos campos Dos campos que diziam produtores Eu acredito Eu vou até por aí Não vou dizer nem Que foi minha fé não Mas o que acontece É que quando ele criou O negócio Naquela questão Do pré-saldo Do pré-saldo Todo mundo acreditou Mas quando vai Verificou que Aqueles campos Aquela corretora Não davam nada Mas você acha que também Era uma época de euforia Da economia mundial Com o Brasil Foi acreditado nele Porque ele não tinha Ele foi para um projeto Então realmente Se você vai produzir petróleo Eles achavam Que era bom negócio Aí encontrou dinheiro fácil Vendeu ações E multiplicou Chegou a A valorização fantástica Depois que começou O mercado anotar Que os poços Não produziam Aí aquilo que sumiu Baixou de uma vez E hoje virou cinza Agora senhor Você acha que ele Ficou mais preocupado Com a mídia Em dar entrevistas Em comunicar fatos relevantes O mercado Diz que ele soltou Um número Acho que mais de 100 Fatos relevantes Que Otimistas Que faziam com que As ações subissem E esqueceu de trabalhar No dia a dia Foi isso aí Não Não é eu esquecer De trabalhar Eu acho que ali Houve um excesso De otimismo Para não dizer Que houve uma fé Não vou dizer isso Mas houve um excesso De otimismo E o mercado Naquela euforia Questão do petróleo Acreditou Acreditou E ele realmente Como principal acionista Baseado na cotação Em bolsa Estava riquíssimo Quando verificou Que tudo aquilo Se traduziu Num fracasso Então Aquilo da mesma maneira Que sumiu Caiu É diferente Daquilo que você vê Que é palpável Daquilo que existe Que existe mesmo Agora se o Ives Voltando um pouquinho Para a história do senhor Foi difícil Construir um conglomerado Industrial E empresarial Desse tamanho Desse porte O maior da América Latina Em massas e biscoitos A partir do Ceará A partir do Ceará Que há 60 anos Não é o Ceará Nem é um mercado nordestino Que é hoje E tipo Acessar novos mercados Como o Sudeste O Sul Teve que vencer barreiras Preconceitos Se fosse no Sudeste Seria mais fácil Ou não Não Lá seria mais fácil Você contava com o mercado Porque tanto que Quando nós começávamos A penetrar No Sul No Sul e no Sudeste Os primeiros contatos Que nós tínhamos Por exemplo Só para lhe dar uma ideia Nós comprávamos Com uma empresa Argentina Foi área Quatro fábricas De uma vez só Estava Estava Havia uma crise Aquela crise da Argentina Em 2003 E nós Essa empresa Atravessou Palmeiras Dificuldades E Devia ao BNDES E naquela altura Havia uma desconfiança No mercado E nós estávamos Capitalizados E comprávamos Porque sempre Houve uma estratégia Que isso aí Foi do meu pai Sempre ele trabalhou Com muito capital Sempre teve Muito capitalizado Porque você dentro de capital Você aproveita oportunidades Capital próprio Capital próprio Então Nós acreditávamos No mercado E nós acreditávamos Nós achávamos Que aquilo era um momento Mas em aquele momento Passava Mas quando Sobre a desconfiança Quando nós comprávamos Essas fábricas Aí nós reunimos Com os executivos Aí a primeira dúvida Eles não diziam Para a gente Mas a gente sentia Esses caras No Ceará Porque a imagem No Ceará Era Que aqui nós Sempre Nossa imagem Foi de Petit Isso começou a mudar Do governo do Tasso Para cá Porque aí nós Começávamos a Nos conscientizar Que o nosso caminho Seria outro Aí começávamos a ter Uma autoestima Mais valorizada Começávamos a ter Nossas próprias Empresas Nossas próprias Indústrias E começávamos a dar Uma outra dimensão De credibilidade Mas até o governo do Tasso Qual era a imagem do Ceará Era de uma De um Estado Que faminto De um Estado Que tinha sempre seca Que o Cearense Era um pedinte Ajuda o teu irmão E não sei o que Com o Pires na mão Não sei o que Era a imagem Do Brasil todo Aí Para que o povo Do Sul e do Sudeste Se conscientizasse Que a coisa estava mudando Não era tão rápido E quando nós chegávamos lá Em 2003 Sempre os grandes empresários Foram do Sul e Sudeste Porque eles tiveram Grandes oportunidades Aí quando uma empresa Do Ceará Compra quatro fábricas De uma vez E que chega lá Essa cor toda Elas ficaram assim Não souberam depois Não confiando muito Eles disseram Mas não vão ter capacidade De levar essa cor toda E sentia Assim na própria transação Quando falavam Com os executivos Mas eles não diziam Mas notavam Uma certa desconfiança E começávamos Nas nossas Nas nossas maneiras De administrar coisas Tomar certas medidas E as coisas começaram A ir dando certo E hoje O que é que acontece Hoje Isso não existe mais Hoje existe uma Adiviração Hoje O que nós fazemos Se inscreve plenamente E o mercado De uma maneira geral Porque desmistificamos Essa questão Que no Ceará Não tem Empresário competente Então desmistificamos isso Mas isso aí Realmente Do começo Nós sentimos Uma certa retração Mas hoje não Hoje já com alguns exemplos Que foram dados aqui No Ceará Então as coisas passaram a mudar Porque a bem da verdade Hoje o próprio conceito Cearense começou A melhorar muito O conceito industrial O conceito empresarial Você vê esses jovens Se reúnem Em torno dessas entidades Já buscam maneiras Mais convincentes Maneiras mais evoluídas De trabalhar E é uma perspectiva Que a gente sente De quem Quer vencer na vida Com conhecimento Não é pelo empirismo Como havia ativamente E a gente sentiu também Que o nosso esforço Tem que ser por nós mesmos Não é vender Só a miséria não Porque você começa A vender a miséria Se você tem Uma questão climática Como agora tivemos Então você apela Para a União Porque realmente É uma obrigação Da União Lhe ajudar Mas A gente tem que ter Os nossos próprios meios De também Fazer a nossa parte Não é digamos Dar uma imagem ao país Que aqui Nós somos os esforbiados Que não temos nada não A gente tem que demonstrar A competência Competência Resolver os nossos problemas Como esse problema Da seca Nós teremos que resolver Por nós mesmos Porque se você olhar Israel Tem um solo pior Dez vezes do que o Ceará Lá não chove nada E no entanto É o país que mais produz Frutas cítricas do mundo Porque eles fizeram A irrigação Por aspersão Fizeram aqueles canais E depois Por aspersão E uma tecnologia Mais desenvolvida Então o que a gente tem Que fazer É procurar Quais são Os nossos métodos certos E começar E começar a aprimorar O nosso povo Porque o que se precisa muito É de capacitar o povo Da educação Porque o cearense Tem uma coisa importante O cearense Ele Eu acho que Vindo a própria questão Dessa alidez Essa questão mesmo Da agressividade Da natureza O cearense Ele É uma pessoa Criativa É uma pessoa capaz Agora precisa de instrução Instrução Nós não temos Se você Diga Você voltar Para dar uma instrução Você vai ver Que aqui surgirão Grandes elementos Porque eu digo isso Porque eu conheço O Brasil como um todo E sei que aqui Você de vez em quando Pega Um colaborador Seu daqui Ele é muito mais Sábio Muito mais criativo Do que um do sul Sudeste Agora o de lá Sabe mais Por quê? Porque estudou Mas nem estuda O daqui Que ele vai Mais na frente Então Eu acho que O ponto básico Que nós precisamos Aliás o Brasil Como um todo E o Ceará E esses estados Nordestinos Mais em particular É de instrução Instrução Educação Isso aí nós precisamos Mas Eu acho que As perspectivas São boas Agora como é Que o senhor analisa O mercado de massas E de biscoitos Que eu Que Não de Só uma Só uma Só uma Tem outra Que a gente está Entrando Só para concluir Aí Porque a gente Já quer fazer Umas fotos Tá Só fazer Só mais Mais uma Fata Perguntinha Não É aquela Do evento Que vai ter Com o pessoal Da comunicação interna Tá Que já são 11 horas Aí a gente vai fazer Umas fotos Depois Como é que o senhor analisa O mercado de massas E biscoitos Que vocês tem 27% E 27,3% Desse mercado O senhor falou Que é o dobro Do segundo colocado Como é que o senhor Analisa esse mercado Qual a importância Do setor atacadista Distribuidor Que tem 46% Das vendas E a questão Do pequeno E do médio varejo Olha O setor atacadista Para um país Como o Brasil Ele é de fundamental Importância Porque o Brasil É um país De extensão Continental Se você olhar A situação do Brasil Um país Com 8 milhões e 500 mil O plano disparado Se não fosse o atacadista Você teria vazios Fantásticos De abastecimento Então se você Para você conviver Com estradas deficientes E com essa extensão Territorial O atacadista É que é o elemento Principal de ligação Para difundir A produção industrial Porque eu acho Que é uma condição Sinequanon Para você ter Um abastecimento Tranquilo No país Como um todo E qual a importância Para vocês Eu vi que aqui Que representa 46,2% Do volume de vendas Da MD Osbran O que que representa O setor atacadista Para vocês Representa 46,2% Do volume de vendas Não, como eu digo a você O Brasil tem extensão Territorial grande Você Para ter uma logística Para abastecer isso aí tudo Você ia se preocupar Mais com a logística Do que com ir para luzir Então o que eu acho Para nós Nós temos as fábricas Geograficamente bem localizadas E a parte de distribuição Em algumas cidades Às vezes mais próximas Das fábricas Nós temos Uma pulverização maior Via fábrica E aquelas cidades Mais longe da fábrica Fazendo por intermédio Atacadistas Entendi Entendeu Porque seria impossível Você na extensão dessa Porque você ter a produção E ter a distribuição E a importância Do pequeno e médio varejo Eu sei que o senhor Sempre nunca Nunca Sempre se preocupou De não ficar na mão Nas grandes redes Eu acho Que você tem que ser Consentâneo Você nunca pode pensar Só no grande Só no médio Ou só no pequeno Você tem que pensar De uma forma equilibrada Em todos Porque hoje O pequeno Pode ser o médio Ou pode ser o grande Amanhã Como o grande Também pode ser O grande hoje E amanhã Não ser tão grande Eu acho que você tem que ser Ter um trabalho Muito equilibrado E convincente para todos Você tem que ter um tratamento Muito equilibrado Respeitar o pequeno Ter uma maneira Que possa trabalhar bem Também é uma maneira Ter uma máxima consideração Com os clientes Eu acho que é mais É uma questão Uma filosofia De você trabalhar De uma maneira equilibrada Porque se você começa a privilegiar Certos setores Você fica Eu acho que Fica vulnerável Fica vulnerável Digamos A determinado tipo de cliente E é muito ruim Quando você tem Uma imagem De vulnerabilidade Agora Quando você sente Que você tem um equilíbrio Que você tem um tratamento É com ânimo Aí eles passam a confiar em você Porque sabem que Você não cria privilégios E sim você cria É criativo Entendi Por serviço O senhor fala Da questão de dinheiro Que o dinheiro Até um certo ponto Ele é bom O que motiva o senhor No dia a dia Eu sei que Uma paixão do senhor É trabalho Velocidade E Portugal O que motiva o senhor Hoje em dia É diferente do que Te motivava anteriormente Ou não O que acontece É o seguinte Eu sempre A minha filosofia De trabalho Nunca Pensei A minha O meu contentamento É saber Que as minhas Atividades Foram válidas Mas Me vaidece Dizer Olha Tá Progredindo Tem tantas empresas Tem tantos Tem 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 Uma expressão Produtiva Nacional Isso Me vaidece Tem um produto Que tenha Mas Se me disser assim Olha Fulano e tal Isso não Porque Eu lhe falo Sinceramente Porque eu Acho que A nossa felicidade A nossa coisa É você ter A sensação De que você Foi Foi fiel Aos seus princípios E cumpriu O seu dever De vida De uma maneira Mais nobre E a maneira Mais nobre Não é aquela Mandeira De você Se no completar E você Gozar A vida Ou não sei o que Não sei o que mais E tá aí aparecendo Como Acho que não é isso não É uma maneira Que eu Bem entendido Isso É a filosofia De cada um Porque outros Já podem pensar Assim É ter Uma vida Faustosa Talvez gostem Disso Talvez gostem Das câmeras Talvez Eu respeito A vida De cada um Eu Acho Que eu sou Daquela filosofia Que a minha Meu grande orgulho A minha vaidade É saber Que Estou sendo útil Que digamos Aquilo que Vê as nossas mãos Pelo esforço Pela competência Ou mesmo Pelo destino Que ele foi produtivo Que você passou Aqui na terra Mas você Você digamos O que você fez Foi benéfico Agora O senhor tem consciência Que o senhor É uma referência No meio empresarial Brasileiro E a importância Que o senhor Representa Tanto para o setor De alimentação Quanto para o empresariado Nacional O que o senhor Busca passar Para os empresários Mais jovens Então O que eu Sempre Que eu desejo Que a Alessia Adotou Entrando isso É que Haja Digamos Uma filosofia De vida Dos empresários Que eles Se compreendem Que O setor Produtivo É um setor De grande responsabilidade E é um setor Que ele Tem que ser Olhado De uma maneira Mais sóbria Possível E que seja Feito Com Com muita Dedicação E responsabilidade É o que eu Procuro Digamos Nas minhas Conversas Ou se A minha vida Serve De algum Exemplo Aqui e acolá É demonstrar isso Nunca Demonstrar Que é Excessiva Para Algum Outros Dentação Agora Só para Encerrar Seu Ives Como é Que o senhor Analisa Quais são as Perspectivas Do mercado De consumo Brasileiro Em que vocês Atuam Olha A perspectiva Do consumo Brasileiro Você pode Ter certeza Que Muito embora Poder Existir Per capita Ainda Seja Baixo Mas Já Melhorou Mas Ainda Falta Muito Para Você Se Valar Ao Necessário Ao Mercado Americano Que Ao Mercado Europeu Então Quais são as Perspectivas Do Brasil Nós Estamos Avançando Há Uma Conscientização Há Digamos Um Aprimoramento Dos Meios E Processos De Isso Aí Vai Ser Recompensado Com Melhor Poder Existir Per capita Isso É Evidente Principalmente Para Quem É Jovem Hoje Pode Apostar Como Pontos Marcados Que O Brasil É um País Que Vai Ter Uma Exposição Grande Então Esse Setor Principalmente O Alimentício É um Setor Com Per capita Que Não Tem Mais Por Onde Crescer Mas O que Se nota No Brasil É Que Você Ainda Precisa De Consumir Mais Ter Mais Ganhos Precisa Você Precisa Melhorar A renda Do Povo Na Hora Que Você Melhorar A renda Do Povo Você Vai Ter Automaticamente Mais Consumo Então Eu Vejo O Brasil Como País Fadado A Melhorar A Muito Consumo Então Os Negócios Como Todos E Particularmente Você Vai Começar Pela Alimentação E Depois Pela Moradia Alimentação Moradia E Depois Vem As Coisas Mas Tudo Vai Crescer Muito Agora Esse Ives De 79 Se Tivesse Que Começar Hoje Com Aquele Ives De 15 16 17 17 Faria Alguma Coisa Diferente Ou O que Falaria Para Aquele Jovem De 19 O O Que Eu Conversaria Hoje Seria Muito Mas Se Tivesse O Conhecimento Que Tenho Hoje E Tivesse Até Quando Eu Comecei Com 19 Anos Eu Comecei Com a Coragem Com a Cara Não Tinha Assim Pensava Minha Ideia De Trabalho Era Até Outra Não Tinha Nada Definido Eu Comecei Depois A Me Conscientizar No Dia A Dia E O Desejo De Evoluir De Procurar Como Analisar Mas Eu Não Tinha Experiência Se Eu Hoje Com A Experiência Que Eu Tenho Hoje E Tivesse Que Começar Aí Obviamente Que Eu Teria Mais Facilidade Em Ter Maior Maior Exos Porque A Experiência Soma Obrigada At TIE O At TIE Legenda Adriana Zanotto